Olá, boa tarde, professoras, professores, como é que vocês estão? Tô fazendo uma live que não foi anunciada, né? Mas já faz tempo que eu não faço lives e eu tenho que falar sobre os jogos do mês, né? Os jogos do mês de maio. A nossa promoção do mês de maio, que é o Conversation Cards. O Present Perfect e o Places in the City. E como eu tinha... Opa, caiu aqui. E como eu tinha prometido pra vocês, eu vou fazer uma live. Oi, Wesley, tudo bem? Eu faço uma live e eu deixo salva, né? Então não tem problema eu não ter avisado as pessoas. Oi, Tabata, seja bem-vinda. É uma live bem curtinha que eu vou falar cinco dicas, Cinco maneiras de você usar o nosso jogo Conversation Cards, que é esse material aqui. Esse material é muito legal pra você desenvolver... Oi, Risa! Pra você desenvolver a fluência do seu aluno, certo? Então, o que que vem nesse material? São 30 cards que vem com sugestões de diálogos na frente e no verso. Então você tem 60 sugestões. E aí eu vou dar cinco dicas, ou quatro dicas, de como é que você pode usar esse material com seus alunos. É claro que esse material não é um material pra alunos iniciantes. É um material pra alunos que já estão se comunicando em língua inglesa e você quer aumentar essa comunicação. Então, vamos lá. Eu vou ler alguns pra vocês terem uma ideia do que que vem no material. Por exemplo, vou pegar aqui aleatoriamente. Ó, número 10. O que que vem no número 10? Então, quais são os componentes que vem aqui? Aqui fica invertido pra vocês, né? Vem place, que é o lugar. Bus stop. Action. Waiting for the bus. Character. Two men. Complement. Discover the bus drivers are on strike. Então, os alunos têm esses quatro elementos. Um lugar. Uma ação. Os personagens. E um complemento, que é o que que tá acontecendo. Então, aqui eles estão no ponto de ônibus. Esperando pelo ônibus. Dois homens. E aí eles descobrem que Os motoristas de ônibus estão em greve. E aí eles vão ter que fazer um diálogo com esses dados, certo? Eu vou mostrar mais alguns pra vocês e daí eu vou dar as sugestões. Mais um aqui. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Place. Hospital. Hospital. Celebrating. Então, estão no hospital. Estão comemorando. Quem são os personagens? Dois jovens. Dó. Médicos. E o complement. Complement. They saved a patient's life. Então, dois médicos. Dois jovens médicos no hospital. Estão comemorando porque salvaram a vida de pacientes. Então, é sempre assim. Sempre tem esses quatro elementos. E aí vocês vão falar para os alunos de vocês. Que eles terão que elaborar um diálogo. Ou uma história com esses quatro elementos. E agora, então, eu vou falar quais são as minhas sugestões. A primeira pode ser The Game of True or False Stories. O jogo de histórias verdadeiras ou falsas. Então, ele tem lá. Pode ser que um desses personagens possam ser encaixados numa história real deles. Já aconteceu isso na minha sala de aula. Que eu tinha que contar uma história bem doida. Eu contei uma história bem doida que aconteceu comigo. E todo mundo achava que era mentira. E na verdade, é a verdade. Era uma história verdadeira. Eu estava indo para a praia. Para Caraguá. E o carro. Eu estava com meu ex-marido. E aí passou um pneu. Na frente do carro. E eu falei, olha um pneu. E ele falou, é do nosso carro. Então, é esse tipo de coisa aí que a gente pode fazer com essas histórias também. Os alunos podem colocar suas experiências. Então, essa é a primeira dica. Que você dá um cartão desse. E ele vai ter que transformar isso numa história. Ele pode até acrescentar algum dado. Mas, tem que usar os dados que estão aqui. Tem que usar o lugar que está aqui. A ação que está aqui. Os personagens. E o complemento. E aí ele apresenta. A primeira sugestão é que ele é presente para a classe. E daí ele pergunta. Is this story true or false? E daí os alunos. É legal que você já fala isso antes. E aí os alunos vão ter que prestar atenção na história. Para eles dizerem se a história é verdadeira ou falsa. André, Adriana, sejam bem-vindos. Então, essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão é. Cada dupla faz um diálogo. A professora dá os cards. Eu vou ler mais um card. A professora dá os cards para os alunos. Eles têm que elaborar um diálogo. E apresentar esse diálogo para a sala de aula. Vamos lá? Então, aqui é uma conversa que se passa numa clínica veterinária. Estão na sala de espera. E são dois proprietários. Dois tutores de cachorro. E eles estão falando sobre o cachorrinho deles. Aí, o set é esse. Mas o que eles estão falando sobre os animais deles. É totalmente up to the students. Aí, eles é que vão decidir. Certo? Então, é legal que isso. Eu dou um direcionamento para os meus alunos. Mas também, eu deixo uma parte aberta. Para que eles coloquem as suas experiências aí. Então, essa foi a segunda sugestão. A terceira sugestão. Então, foi a primeira sugestão. Fazer histórias. E perguntar se é verdadeira ou falsa. A terceira. A dupla faz um diálogo. E apresenta esse diálogo na frente da classe. Então, vejam bem. Eles têm que elaborar o diálogo. Eles treinam um pouquinho. E depois, eles têm que se expor. E falar. Então, tem várias atividades aí. Eu estou aqui no meu escritório. Oi, Livraria Internacional. Adriana. Sejam bem-vindos. Não sei quem é da livraria que está aí. Mas, seja bem-vinda. A terceira é a seguinte sugestão. As duplas. Você vai dar o card. Vou ler o outro card aqui. Assim, vocês vão conhecendo o que tem aqui, né? Olha só essa daqui. O lugar é dry cleaners. A ação é picking up clothes. Character, client and employee. Então, um cliente e um funcionário. E o complement. The clothes are stained. Quer dizer, você levou essa roupa para ser lavada no dry cleaners. Você está pegando a roupa, foi buscar, esperando que sua roupa esteja limpinha. Então, é o cliente que está falando com o funcionário. E ele descobre que as roupas estão manchadas. Isso já aconteceu comigo. Acredito que já aconteceu com muita gente. E aí, os seus alunos vão ter que elaborar esse diálogo. Falar sobre o problema que está acontecendo. Certo? E aí, ele pode fazer o quê? Ele pode ou contar uma história e daí perguntar se é verdadeira ou falsa. Ele pode fazer um diálogo entre o funcionário do dry cleaner e o cliente. E agora, a terceira sugestão que eu vou dar. Muitas vezes, os alunos ficam com um pouco de vergonha, né? Se esse for o caso, ao invés desse diálogo ser feito por eles, você pode pedir para que eles usem puppets. Para que eles usem fantoches. E aí, eles ficam um pouquinho, eles vão ter que falar, eles vão ter que elaborar o diálogo. Mas aí, eles podem se esconder, enquanto eles estão com vergonha ainda, atrás de um personagem. E aí, como é que você pode fazer? Dá para fazer essa apresentação com os puppets de duas maneiras. Ou eles vão com os puppets na classe. Você pode até elaborar, fazer um lugar para que eles se apresentem com os puppets. Ou você pode pedir para que eles gravem essa conversa dos puppets em casa, com o cenário que eles quiserem. E aí, os alunos vão apresentar para a classe. Todo mundo vai ouvir e vai conversar um pouquinho sobre as histórias que aconteceram. Então, eu acho bem legal também, porque aí eu acabo deixando meu aluno um pouquinho mais livre desse peso. Se é o caso do aluno que tem vergonha de falar. A gente sabe que a maior dificuldade dos alunos que estão aprendendo língua inglesa é se comunicar. É falar. Então, se eu puder, vez ou outra, tirar um pouco esse peso e colocar puppets, por que não? Eu vou ler mais, vou pegar mais uma aqui. Mais um exemplo. É sempre uma situação que não deu certo, tá, gente? É uma situação que... Para ter o que falar, né? Porque se deu certo, ah, que legal, adorei. Ah, isso aqui é uma situação comum. Place, nightclub, action, getting a drink. Drink in the counter. Character, a man and a woman. E complement, they start a conversation. Então, essa aí, tá um homem e uma mulher num clube noturno, num nightclub, numa boate. E aí, eles estão pegando um drink e começam um diálogo. E aí, também, você pode fazer dessas maneiras que eu falei. Isso pode virar uma história, uma pessoa contando, né? Porque muitas vezes, os nossos alunos não sabem que história fazer, né? A gente dá o tema livre e aí eles ficam meia hora pensando como é que vai elaborar a história. Com esses cards aqui, vocês têm 60 histórias prontas, né? Então, como é que eu posso fazer essa história aí do nightclub? Pode ser uma história, pode ser um diálogo dos dois e daí os alunos apresentam para a classe. Ou pode ser com os puppets. Eles colocam os puppets, pode ser uns puppets bem divertidos, né? Bonequinhos. Eu falo puppets, mas é nada para virar, para dar muito trabalho. Ele pode levar lá um bonequinho que ele tem e esse bonequinho aqui vai conversar com essa bonequinha aí. E tem mais uma sugestão que eu vou dar aqui, que é para os alunos ou para as professoras que querem colocar um pouquinho mais de arte. Eu também posso, vou ler mais uma história e daí eu conto, que é a última sugestão que eu vou dar para vocês. Ó, esse aqui. Esse aqui é engraçado. Então, é divertido porque é uma pessoa de 105 anos de idade e está lá contando os problemas dele e o médico vai ter que responder a isso, né? E aí, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma história, eu posso fazer com puppets e apresentar ou filmar e depois apresentar na classe. Ou pode ser um diálogo que as duplas vão apresentar na frente da classe. Mas esse diálogo, eu já pedi também para os alunos filmarem o diálogo e depois a gente apresenta para todo mundo e conversa. Então, os puppets podem ser filmados ou apresentados na frente da classe. O diálogo pode ser filmado ou apresentado na frente da classe. E uma outra e a última sugestão que eu vou dar para vocês. Se vocês quiserem fazer uma interdisciplinaridade com artes, você pede para que eles transformem essa história em uma história em quadrinhos. E aí, eles vão ter que desenhar, fazer lá os balões com os diálogos. E aí, você pode criar uma amostra com essa história em quadrinhos. Então, essas são as sugestões que eu tinha para dar para vocês, né? Lembrando que esse material aqui é o nosso Conversation Cards, que é um dos jogos que está no jogo do mês. Eu não sei se todo mundo sabe, mas todo mês nós selecionamos três jogos e nós damos 25% de desconto neles. Mais frete. E aí, esse é um dos jogos. E uma coisa que eu prometi para as pessoas é que eu faria uma live, uma live de cada jogo, né? Todo mês. Então, são três lives por mês. Eu estou meio atrasada nisso. Porque quem me acompanha sabe que eu fiquei de férias no mês passado. E então, essa live aqui é para falar isso. É para falar essas quatro maneiras que você pode usar esse material aqui. Então, esse material tem 60 ideias que você pode usar para fazer histórias, para os seus alunos apresentarem, fazerem apresentações na frente da classe, para os seus alunos fazerem apresentações com puppets, ou até mesmo, se você quiser, para os seus alunos fazerem desenhos em quadrinhos. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se você achar que essa live pode ser útil para algum colega de vocês, ela vai ficar salva. Manda um aviãozinho para o seu colega e também vai ficar no YouTube. Agradeço quem ficou comigo e boa tarde.